Hey, eu sou o Esmael, sejam muito bem-vindos. Oi, como vocês estão? Eu estou ótima, muito obrigada. Hoje a gente vai analisar aqui um vídeo que viralizou recentemente, que tava todo mundo falando sobre, que vocês sabem que qualquer merda sobre drag que viraliza, eu venho aqui dar o meu pitaco, dar o meu parecer, né? Porque eu sou a maior drag do Brasil. E você viu que eu também sou louca, porque eu não tenho noção nenhuma da realidade. Mas sou bonita, então eu dou minha opinião e meu canal é sobre dar opinião nas coisas dos outros, tá bom? Recentemente, viralizou um vídeo da Blogueirinha com a Lia Clark e a Nath em todas as redes sociais, onde ela fazia a seguinte pergunta. Uma drag. E a partir disso se desenrola um meme muito legal, muito engraçado, que a gente vai analisar hoje todo o contexto, como que isso deu. Don't make me crazy You're bad on take On bad on take, nem parece que anos depois estaria lançando um álbum, né? E na Europa, como evoluiu a Blogueirinha. All song de fuego I'm in time and day Meu Deus, eu não consigo. Isso foi no Rock in Rio de 2019, inclusive. Faz muito tempo. Acho que tem... Não, não. 20, 21, 22. Tem três anos que eu tava começando a minha carreira, quando isso aconteceu. Meu Deus. Eu já falei que eu não posso ficar fazendo exercício, gente. Eles não entendem isso. Meninas, e meninos também, totopom. A primeira convidada de hoje, gente, ela foi criada pra acabar com a minha carreira. Mas quem acabou foi a pessoa que nos criou. Pode entrar, então, Nath Rios! Pra quem não sabe, existe essa treta entre personagens, tá? A Nath é um personagem, a Blogueirinha também é um personagem. E não pode existir dois. Sabe no meio gay, duas pessoas que interpretam o personagem não existe isso. Ou uma mexe a mão na cara da outra, ou isso não tem. Entendeu? Não pode existir duas. Senão os gay, né, entra em colapso. Hi, people! Tudo bom? Tudo bem, linda! E nessa época, a Blogueirinha tinha inveja da Nath, porque ela não tinha um peito de plástico ainda. Nossa, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei que nem lacha, não. Que a Nitta solta e se discuta, ela entra linda sorrindo, tá? Você para com essa palhaçada. A Nath fica pensando um palumpa do lado da Nath. Um palumpa, um palito. A Blogueirinha sabia que eu vinha hoje com a look mais gostosa que ela tinha. Porque ela fica humilhada com o desenho. Não fiquei nada, tá? Eu achei que você ia ver mais bonita. Não gostei muito do seu look. Posso falar? Um monte de chão me censurou. Não, gente. Esse meme não é engraçado, não. Deixa isso pra lá, deixa pra outra coisa. Eu tive que tampar minha teta. Eu tava com a teta de parha. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, esses dias, postei no TikTok de um vídeo que eu tava com peito de plástico. E dá pra ver que o tom do meu peito de plástico é completamente diferente do meu tom normal. Violação dos direitos aqui, ó. Levei ban, meu vídeo levou ban. Enfim. Nossa, a gente tá tudo colado. Não sei se vai tá focão no menino. Tetas coladas. Vou perder mamilo. Eu entendi, você nova, né? Vamos ver agora a entrada da Leah Clark, que foi alvo desse bullying. Dessa frase tão pejorativa. Mas pode entrar, Leah Clark! Nossa, o cabelo tá diferente. Ludmilla tá diferente, gente. Nossa, amei teu cabelo. Você também tá uma sereia. Que ele é seu, né, meu cabelo. As pontas raladas. Precisa ir uma apresentação? Não, eu e a Natcha, a gente não se apresentou. A gente brigou, né? Você quer brigar também? Ai, com certeza. Brigadeira, gente! Olá, galera. E agora vai acontecer a entrevista. Tem até músicos, né? Um programa sério é o nosso Danilo Gentili. Cada um tem um Danilo Gentili que merece. Clarke, Lia, Lia. Quem é essa aqui? Essa daqui é uma menina... A gente não gravou um clipe juntas? Ah, você foi uma das figurantes do meu clipe? A diretora, que dói. Você não gravou um clipe comigo? Gravei, eu tava ali deitada, era o tapete. Tua! Eu queria terminar de te elogiar, se eu puder, blogueirinha. Posso? Vô, você dá um tiro. Hoje eu tô um tiro? Um tiro. Eu tô bonita, né? Um tiro de canhão. Ai! O que eu acho ridículo, o Multishow me chama aqui num sofá que o Jojo Dodinho dormiu, cochilou aqui. Super desconfortável. Ela dormiu ou não dormiu nesse sofá? O quê? Ela ficou grudada no sofá. Ela não dormiu? Não, ela ficou grudada. Ela demorou um tempo. Professor, comentando nesse sofá, gente, quem que foi o design disso? Seu cu vai virar um código de barra, é isso mesmo? É, Nath, uma blogueira. Tá vindo aí. Você percebe que já começou a dinâmica entre a blogueirinha e a Nath, né? Dessas perguntas e respostas, esse esquema todo pra fazer essa interação. Bonita, uma blogueira rica, uma blogueira sensata, uma blogueira com uma educação muito boa. Ela quer que fala dela. Vale bem, eu falei mal! Mas falei de mim ainda... Vixe, não pode falar mais dela, que ela tava falando mal de gente aí. A blogueirinha mandou indireta pra ela no Twitter. Vamos ler? É melhor parar por aqui, porque eu não fico mandando indireta aqui no Twitter, não. Nem podcast dos outros. Sou macaca velha na internet pra isso. Se enxerga a... Temos o próximo single, tá? Ela aproveitou pra divulgar a música dela. E aí, eu fui lá e perguntei. Gente, o quê? Aí foram e me responderam. Pelo visto, ela e a falecida... Ai, chamaram a Maíra Medeiros de falecida. Tô me tremei inteirinha. Pelo visto, ela e a falecida realmente brigaram. Pensei que era meme. O que a Maíra fez? Ninguém sabe. Sabemos que Lorelay Blogueirinha e Diva Depressão não falam mais com a Maíra. Porém, eu sei o que é que aconteceu. O Diva Depressão, isso de acordo com a Maíra Medeiros no podcast que ela foi, que eu não vou fazer a menor questão de ir lá procurar, porque faz muito tempo que eu vi esse link. Fonte, não foi preciso. Ela disse, saiu da boca dela, que os meninos do Diva Depressão já estavam vendo outras pessoas. Isso quando ainda estavam falando da pandemia. Ela não. E a amizade estava desgastada e tudo mais. E isso foi o que ela disse. Porém, da forma que ela falou, deu a entender que os meninos do Diva Depressão foram o pivô do lacre todo, porque eles já estavam saindo e vendo as pessoas. E ela não aprovava isso. Tá bom? ...que não tem no Brasil. É dela que ela tá falando. Uma drag. Ah, e agora? É agora que vai acontecer o momento lendário. Se preparem. Lia. Lia Clark. E a Lia foi, respondeu com toda serenidade. Ó, uma drag. Eu vou falar de mim mesma. Lia Clark. Ótima resposta, ótima. Eu só também falaria esmeio. Por mais que eu já esteja totalmente pintado de ruim. Ficou as play da Mari Maria aqui com várias armas. E agora ela vai ter a réplica. Uma drag boa. Uma drag boa. E ela já deixou a Lia Clark desconfortável. E agora vai ter o momento melhor, que é a Nath rindo depois. Lia. E ela insiste. Clark. Outra drag, Lia. Essa daí... Uma drag seja boa. Mentira, eu gosto da Lia. Eu tava vendo a entrevista dela no Dia Estúdio. Inclusive, Dia Estúdio. Vamos me contratar, né? Passou da hora já. Acabou esse negócio de não querer me contratar. Eu sou linda. Eu, hein? Vamos se mancar um pouco. Tem que me contratar. Só não tá gostando. Blogueirinha. Não. Errou! Vai, drag... Não! Não, não usa esse efeito, não! Eu não sou drag, Lia. Não. Eu não sou drag, tá? Um transformista desse. Eu sou atriz. Não. Antes de qualquer coisa, eu sou atriz. Eu sou modelo. Pior que ela é atriz mesmo. Ela fez faculdade de Wolfmeyer. Ela já falou já no canal dela. Eu gosto também da blogueirinha. Por mais que ela tenha excluído o vídeo que ela fez pra mim no canal dela. É que eu fiquei chateada, inclusive. Mas, enfim. Eu sou fotográfica. Eu sou cantora, tô fazendo Wolfmeyer. Resolvi dedicar minha carreira agora de atriz. Menino de Wolf. É um transformista safado. No Wolf de Los Angeles. Coloca a peruca aí. Não faça ir no Wolf. Não faça do Wolf. Não faça do Wolf. Coloca a peruca safada. Tá um grande ator, grande humorista. É que eu não posso falar aqui, né? É uma música. Pra quem você... Falou, falou, falou. Não entendi nada. Tira a calcinha! Os gays vão coisar os quadros? Eles vão fazer os quadros? Tudo eles botam uma putaria, né? É tipo a drag queen. A drag queen não adianta se montar. Tem que botar um negócio desse na cabeça. A menor necessidade. Sou... Gente, eu sou uma mulher de família. Douglas, por favor. Douglas. Obrigado, queria vir com o peito de fora. Meninas. Ou meninos também, tanto pão, que eu não sei. Eles simplesmente levaram um painel. Tudo cheio de calcinha. E foi. Gente, agora é um... Nossa, olha o tamanho do braço do Douglas. Douglas, você e... E os músicos do amor, hein? Olha só, gente. É o seguinte, esse quadro, tá? É um quadro muito polêmico, tá? Que prometiu... Vamos analisar as calcinhas? Uma de fogo, uma calcinha mais quente. Uma rindinha amarela. Normal. Dia a dia, pra dar pro marido. Uma ciano. Essa ciano eu acho meio escura. Essa rosa aqui, ela já tem uma abertura, uma fenda. Entendeu? É aquele momento que você fazer aquele formatinho assim, ó. Um triangulozinho lá próximo e dá aquele charme e mostra já na transparência. Temos a calcinha vermelha, um clássico com lacinho. Temos a calcinha magenta, que ela já vem trazendo outros laços, sabe? Só que de uma forma um pouco mais desconstruída. A calcinha de pavão, pra você que tem um rabo mais aberto. E também tem a calcinha ciano, porém um pouco menos recatada. Meninas, olha só. Vocês vão escolher uma calcinha agora. E tem um nome dentro dessa calcinha. Inovou. Não é querendo falar nada não, mas inovou muito. E vocês vão dizer pra mim, pra quem que vocês tiram a calcinha, gente? Ok. Tá? Tem que ser polêmica, você tem que ser sincera ali. Eu tô sinto que você não tá com muita vontade de ser sincera hoje. Depois de ter sido chamado de drag ruim, eu também não ia ficar com vontade. Simpatia, isso. Eu não faço simpatia. Coisa de calcinha na calcinha. Isso aí já dá pra ver mesmo, que você tá sendo arrogante desde a hora que você entrou. Não faço simpatia. Não é porque tem dois bebados velhos aqui, que você tem que fingir que não tá à vontade. Tá? Até porque tem cheiro de álcool, você tá mais que acostumada. Tem bebida aí alcoólica? Não tô à vontade. A minha bunda tá com a marca fecha. Ô Bruno, tem bebida alcoólica aí? De jeito nenhum. Quem é pro... Para! Ai, que inferno, gente! Que saco, vai lá! Não é respeitada como apresentadora, coitada. Tem que trazer outras drags. Essas drags você levou muito ruim. Ali, é pra quem que você... Qual calcinha você escolhe? Não toca nelas. Mentira, não falei nada sobre isso, não, gente. Falei isso nunca, não falei. Vou usar depois. A rosinha, né? A rosinha, vamos ver qual o nome que tá aqui. Tem um gatinho estampado nessa. Que elegante! Ai, um beijo pro Raulzinho, inclusive. Isso, né, bom. Sim, foi inspirado no Raul. Aproveita que você canta a sua versão. Depois, calma a boca. Por favor, vamos lá. Anthony, que é? Quem? Quem é? Ah, ele é super famoso. Ele é muito famoso, gente, é Anthony. Ele é super conhecido em Moji das Cruzes, a cidade que ele nasceu. I don't know her. Não conhece o Anthony? Do Red Hot, Le Peppers. Tem foto aí? Ah, é de coisa do festival. Nossa. Pagaria, né? Por quê? Drake. Não, não faz o meu tipo ter muita barba. Isa. Eu daria pra Isa. Me desculpe falar aqui. Tira ou não tira a calcinha pra Isa? Ai, tira, claro. Iiii, tira a calcinha pra Isa! Quem não tira? Se você não tirar a calcinha pra Isa, você pode ser internado agora no manicômio. Gente, é a mulher mais bonita. Você acha mais bonita que a Anitta? Inclusive, aqui atrás, gente, tem um cara cantando no microfone. Parece que ele tá fazendo coisas sexuais, né? Parece que, sei lá, uma coisa que tá meio desfocada. Acho. Você acha a Isa mais bonita que a Anitta? Aham, eu acho ela mais gata. Você já sabe que eu não vou mais conseguir fit, né? Eu acho... Não, a Isa é incomparável. Gente, me desculpa, mas a Isa é a mulher mais bonita do Brasil. Ah, jaguatirica. Hã? Qual? Ah, jaguatirica, calcinha de jaguatirica. O que que é isso? Isso não é uma estampa de jaguatirica? Ah, é assim, mas... Ah, eu achei que era um fogo pegando fogo. Só imita, só. Alok. Ai, já fui. Já tirou a calcinha pra Alok? É isso que você tá falando? Por favor, não. Não, escuta, eu tô dedicado. Alok curte barbado? Ai. O Alok curte barbado? Bem que eu tô com muito tempo de opinar, né? Nossa. Ai, tropecei. É, eu não tava esperando. Por uma casa, não tinha. Tava ligadinho de Hitler. Ah. Ele adorou. Ele adorou. Sério? Gostou. Mas foi antes do casamento, dos casamentos dele, né? Ou ele casou mais uma vez mesmo? Alguém tem uma palavra falando isso? Sim, casou. Uns assuntos interessantes. Muito engraçados, claro, adorando. Você que gostou... Gosta mesmo, não faz nenhum vídeo no teu canal? Nossa, ai, agora ela faz o migo, a blogueirinha. Mas você tá aparecendo no YouTube. Vai ficar jogando por causa da minha cara agora mesmo, tá? Jessie J's. Não conheço. Ninguém me atacando em uma rede social também, né? Tá, Nath, uau. É, já ia escolher pra mim, né? A intimidade é uma merda. A de pavão. Que não tem nada a ver uma calcinha de pavão. Quem usaria, né? Eu usaria uma calcinha de pavão. Meu cu já é aberto, já, a todos os públicos. Qual o problema? Ai, sobe, tá? Você mexe na sua vida, tá? Qual o problema? Ai, tá. O menino é gato, né? A Glória Groove nessa época tava feia, coitada. A Glória Groove teve um glow up enorme na carreira dela e no rosto. Foi excelente o glow up que ela teve. Tiraria a calcinha pra Glória Groove, sim. Mas hoje em dia, 2019... Glória Groove... É, você tira ali ou não a calcinha pra Glória? Ai, não. Inclusive, isso é preconceito contra a Naga Queen, tá? Não pode já ser crime. Pode não, hein? Aí é crime. Tiraria, Nath? Eu ou Anitta! A banda de cruzeiros. Para com isso! Ai, gente! É uma falta de compromisso aqui no programa! Que saco! Socorro! Para de dar confiança, Lia. Para de olhar pra trás, Lia. Olá! Ai, eu sou famosa. Bonitinho, né? É? Brincade. Três vezes, aí. Não, é Anitta, a primeira vez. Ah, tá. Você arrotou? Bem de levinho em achar que ia passar pra você ter linda, amiga. Perguntinha. Ô, blogueirita, quem beija melhor, Ted ou Scooby? Gente, vocês viram o climão que ficou hoje? Na verdade, né? Nessa época, o Scooby não era ex do BBB. Ele era ex da Anitta. O Scooby, ele é especialista em ser ex das pessoas. Acho que ele devia ter uma carteirinha, né? Uma carteira assinada de ex. Óbvio que não. Gente, foi o seguinte. O Scooby apareceu ao vivo na live. E eu tive que conversar com o Scooby hoje. Ah, geralmente, ao vivo não é gravado, né? Não tem pra ele, né? Se rolava sentimento dele com a Anitta, ao vivo. Eu perguntei, eu perguntei. Ah, gente, se eu tratava isso, se eu falo de fazer essas coisas as pessoas falam de me seguir. Eu sou polêmica, tá entendendo? Eu não sou igual a Nath que corta no prato que comeu muito. Não, é, um monte de chão precisa de uma figura mais... Que prato que a Nath comeu é SMLS? Ela não gosta mais de fazer? Ah, não, né? Porque o Brasil é caricato. Você é a cara do Brasil. Você tá falando que o Brasil é caricato, Nath? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Você é a cara do Brasil. Você tá falando que o Brasil é ridículo? Só pra eu ter uma noção. Se você tá assustando... Sim, o Brasil é ridículo sim, gente. Pelo amor de Deus, a palhaçada que a gente vive. A gente vive no meio do circo. Nem o patati patatá passa tanta humilhação quanto a gente aqui no Brasil, gente. Menor condição de ser brasileiro, ter o psicológico por isso não. Tá saindo caríssimo ser brasileiro. Porque uma gasolina, 7 reais, 8 reais uma gasolina, 200 reais uma seção de psicólogo, 8 mil reais um aluguel, não compensando, né, gente? Não tá batendo a conta. Eu vou para os Estados Unidos, eu pago 2,50 na gasolina, fica muito menor pra mim. Não pode! É baixa estatura, mulher! Isso não pode não, é pausinho de cancelamento! Taca, 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 taca-raba. Taca, taca, taca-raba. É, gente, foi isso Que agora vai ser só taca, taca, ela, taca a raba Que eu não... não Beijo, deixa like aqui E comentem mais vídeos que vocês querem que eu analise De memes assim, engraçados, que surgem por aí na internet Um beijo, tchau Tchau